e fala galera mais um vídeo aqui essa coronha aqui eu mostrei no vídeo anterior que eu tava fazendo por essa aqui é de um rifle cbc é o 122 e aí como eu falei foi a primeira coroa que eu fiz para rifle sentar umas ferragens certo eu fiz por essa que eu tenho aqui que é uma original e eu fiz as cavas aqui e eu acho que ficou bem legal porém no destino o dono vai ter que dar uma ajustada aí né ela não tá 100% não arrisquei fazer 100% com medo de chegar no destino e ficar folgado então é melhor ficar um pouquinho mais apertado e quando chegar lá o dono ajusta vai ser acredito que vai ser pouca coisa as corões saiu bem parecidas aí parte de baixo nós encaixa aí em cima os laterais aí ó não tá finalizado não dei verniz só tá na seladora nem que vai ser porque chega lá o dono vai mexer ainda pode danificar o verniz então eu vou tô mandando só na seladora é isso aí valeu galera muito obrigado e aí Obrigado.